Bom pessoal, agora aqui nessa segunda etapa vamos ver o que o enunciado determina aqui, o que ele pede para a gente definir em A. Então ele pede para determinar a potência desenvolvida pela turbina em BTU por minuto. Então é isso que a gente vai começar a resolver nesse momento. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos começar aqui com as nossas considerações aqui. A potência desenvolvida pela turbina é determinada pelo volume de controle englobando simultaneamente o gerador de vapor e a turbina. É aquele volume de controle que nós tínhamos ali definidos no nosso diagrama. Já que as correntes de gás e água não se misturam, os balanços das taxas de massa para cada uma dessas correntes podem ser reduzidos da seguinte maneira. Então eu vou fazer um balanço de massas aqui, pessoal, das taxas de massa, na verdade, aqui, né? Da seguinte forma, né? O que tem aqui em M1 é o equivalente que nós temos para M2, né? E consequentemente o que a gente tem aqui para essa variação máscara em 3 tem que ser equivalente aí nesse caso para 5, tá? Que é a saída ali, a gente se estipulou como a saída da turbina. Tudo bem? Bom, para esse volume de controle, né? A gente consegue formular esse balanço de energia em função da nossa equação de variação de energia aqui. Só que a gente vai conseguir fazer algumas simplificações que eu vou mostrar para vocês, tá? Então a gente sabe, né, que aqui a gente tem o calor, né? O calor para o volume de controle, a gente está analisando. Menos o trabalho desenvolvido pelo volume de controle, né? Que no final das contas é o que a gente está interessado em calcular aqui. Lembrando, né, que a questão A pede para a gente determinar a potência. Bom, então essa potência aqui vai ser em função desse trabalho, né? É daqui que a gente vai tirar essa informação. Mais, aqui a gente vai somar cada uma das etapas aqui, né? Então essa variação máscara aqui, tá? Em 1, a gente pode reduzir a entalpia em 1, mais a variação de volume em 1 aqui, Ah, metade disso aqui, na verdade, né? Mais a gravidade vezes a posição Z aqui, de 1. Bom, então esse balanço aqui, né, o balanço de energia para o volume de controle, né, conta com essa vazão máscara aqui. Em 1, tá? A entalpia, né, e o correspondente aqui é a energia cinética potencial aqui, né, para, né, essa região 1 do sistema, tá? Na sequência aqui, pessoal, a gente vai somar aqui, ó, né, a vazão máscara em 3, tá? Consequentemente, a entalpia em 3, né, a variação de energia cinética potencial aqui para, em 3 também, na região 3 aqui do nosso volume de controle. Bom, isso aqui dá um sinal positivo. Bom, eu não consigo colocar tudo isso aqui numa linha, né, porque minha letra é um pouco grande aqui, mas agora eu vou colocar, né, é um sinal de negativo, né, a gente vai fazer o balanço aqui com o que sai aqui do sistema, tá? Então, a saída aqui, ó, M2, né, vazão máscara em M2, a entalpia em 2, que a gente está analisando, energia cinética aqui do sistema, e a energia potencial. isso menos, né, a vazão máscara em 5, a entalpia em 5, a energia cinética em 5, e a energia potencial em 5. Só que, em função da hipótese que a gente levantou, né, que no nosso modelo de engenharia, né, como a hipótese 2 aqui, a gente tem que a transferência de calor é desprezível, né, e as variações de energia cinética potencial podem ser ignoradas. Isso faz com que a gente elimine esses termos aqui, ó, né. Consegue simplificar esse aqui que é, né, é justamente a transferência de calor para o sistema, né. Então, se a gente também vai desconsiderar aqui a energia cinética potencial, a gente consegue fazer isso para todos os termos aqui, ó. Então, esses termos aqui, ó, vão ser reduzidos a zero. A gente vai anular isso aqui na equação. Então, por conta do que o enunciado nos passa aqui em relação a esse volume de controle, tá. E, em função disso, a gente consegue reescrever a nossa equação aqui da seguinte forma. Aqui eu vou colocar o trabalho, né, em evidência, tendo em vista que é o que a gente quer calcular, a potência ali, né, então o trabalho no volume de controle. é igual, né, a variação máxima aqui, ó, em 1, ó, de entrada, vezes as entalpias, né, a variação de entalpia aqui, 1 e 2, mais a vazão máxima aqui em 3, né, e a variação de entalpia, né, 3 e 5. Tudo bem, pessoal? Bom, até esse ponto aqui, né, acredito que a gente consiga, né, chegar sem grandes problemas, né. O que a gente vai fazer na sequência aqui é tentar determinar essa vazão máxima aqui, ó, em 1. Então, a gente vai determinar essa vazão máxima aqui em 1. Tudo bem? Bom, pra gente determinar a vazão máxima aqui, pessoal, nessa massa em 1, né, a gente consegue utilizar alguns termos aqui, né, pra definição, onde a gente tem aqui aquela vazão inicial ali, né, a V na entrada, que o seu exercício nos forneceu, dividido pelo volume específico aqui, ó, pro gás, né, no caso é o ar que a gente tá trabalhando aqui. Nós sabemos que isso aqui pode ser igualado também nessa vazão aqui, ó, da seguinte forma, a constante dos gases ideais, né, a variação máxima disso aqui, vezes a temperatura, dividido pela massa aqui em 1, e multiplicado pela temperatura, tá, em 1 aqui, tá bem? Ah, isso aqui também tem que ser multiplicado pela pressão em 1, pra poder conseguir chegar, obter esses valores aqui, tá bom? Bom, vamos substituir os valores aqui pra gente ver, assim, né, esses termos aqui, se a gente consegue chegar nessa equação específica. Então, disso aqui, ó, a gente conseguiu abrir, né, pra essa equação aqui, essa divisão envolvendo, né, a consideração do ar como um gás ideal. Qual que é essa variação aqui que ele passa, né, na entrada ali em 1, né, qual que é essa vazão? Então, é 2 vezes 10 à quinta, pés cúbicos por minuto. Isso aqui, multiplicado por... Bom, então vamos lá. Então, essa vazão aqui a gente tem que multiplicar pela pressão, certo? Só que ali, ele nos deu que essa pressão de entrada, do volume de controle aqui, ela é 1ATM. Se nós formos converter isso aqui, pessoal, pro sistema britânico, né, vai ficar convertendo 1 atmosfera, né, pra... Libra-força aqui por polegado ao quadrado, né, isso aqui dá aproximadamente 14,6959, tá? Eu vou arredondar isso daqui pra 14,7, tá? Libra-força por polegado ao quadrado. Tudo bem? Tá. Agora é o seguinte. A gente vai ter que usar aqui, ó, a constante dos gases ideais aqui, mas no sistema britânico aqui, tá, pessoal? Então, é só lembrando que isso aqui, né, eu vou colocar aqui em vermelho, né, pra gente saber que foi uma conversão aqui. Isso aqui costumava ser, né, uma atmosfera, tá? A gente converteu aqui pra deixar tudo no sistema britânico aqui, tá? Então... Bom... Aqui, ó, nós temos... Opa! Deixa eu ver isso aqui. Aqui nós temos 1545 pés por libra-força. Então... Isso aqui, pessoal, dividido por... 28,97 libras multiplicado por graus ranquinho. O sistema britânico utiliza, né, essa... Essa unidade aqui de... De temperatura, né, pra poder determinar aqui, né, as escalas de temperatura para este sistema, tá? Depois eu vou falar um pouquinho da questão da conversão, né, já... Na verdade não é tão depois assim, já é agora, pelo seguinte, né, aqui nós vamos ter que converter a temperatura na entrada ali, que eram 400 graus Fahrenheit, pra graus ranquinho, porque a gente vai estar colocando tudo isso pra... né, convertendo tudo isso pra ranquinho. Então, pessoal, o que nós... Eu vou colocar em vermelho aqui também, só pra gente lembrar, né, o que nós tínhamos aqui anteriormente, que o enunciado nos passou aqui, é que essa temperatura na entrada aqui, né, daqueles produtos de combustão, é de 400 graus Fahrenheit, tá? Convertendo pra graus ranquinho, a conversão aqui, né, é uma soma, né, então a gente vai ter que somar aqui. 459,57, né, 0,67, desculpa, tá? Então, o resultado disso daqui é 859,67 graus ranquinho, tá? Então, aqui eu vou utilizar como 860 graus ranquinho, tá, pessoal? Bom, tudo bem em relação a isso daqui? Mais ou menos, tá? Pelo seguinte, a gente vai ter que fazer uma conversão aqui, a gente vai ter que converter essa unidade aqui, essa unidade de área aqui. Por quê? Porque eu não tenho, eu vou ter que calcular isso aqui em uma vazão máxima, tá? Que na unidade do sistema britânico aqui, costuma ser calculada em libras por minuto, tá? Então, eu vou ter que, de alguma forma, eliminar essas unidades aqui, relacionadas à área, relacionadas à volume aqui, né, e a maneira mais fácil de fazer isso, no meu entendimento aqui, é convertendo essa unidade de área aqui, né, em polegada ao quadrado aqui, para pés ao quadrado, né? E para fazer isso aqui, pessoal, o que a gente tem que fazer aqui, só é multiplicar isso daqui por 144, 144, a conversão aqui de polegada, né, a conversão aqui de polegada, né, ao quadrado para, pé ao quadrado é essa aqui, né, curvinho aqui, então isso aqui é equivalente a um square foot, square foot, é, Bom, então, a gente consegue, né, transformar, né, esse termo aqui, né, para pés ao quadrado, né? Por que que isso aqui vai ser, vai ser relevante aqui para nós, pessoal? Pelo seguinte, na hora que a gente for fazer o balanço de energia, desculpa, o balanço de unidades aqui, tá? Eu vou primeiro fazer o cálculo aqui, né, em etapas aqui com vocês, né, para, para a gente ir acompanhando, e na sequência a gente faz o balanço de unidades, né, de uma maneira, né, conjunto aqui, tá? Então vamos lá, seguinte, eu vou começar pelo denominador, bom, então se você está assistindo esse vídeo publicado no YouTube, o poder da edição, né, já fez com que eu apagasse ali aqueles valores, né, que nós tínhamos para, de uma ATM 400 graus Fahrenheit, mas é importante que, né, que a gente lembre de onde que veio esses valores aqui, tá, pessoal? Do enunciado a propósito, né? Olha aqui, eu vou começar por essa divisão aqui, tudo bem? E aí eu vou colocando os termos aqui para, para a gente ir acompanhando passo a passo aqui, tá? Então 1545 dividido por 28,97 é o equivalente aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, uma setinha aqui ao lado, tá? 53,3310,321,022, tá? Aqui uma dica, tá, pessoal? Importante, inclusive, é, o quanto, menos arredondamentos nós fizermos, melhor aqui no caso, tá? Porque esses pequenos arredondamentos depois podem nos comprometer aí em relação a, a, aos valores finais, né? Eles, no final, eles vão acabar, né, se tornando, é, significativos aqui, né, para, para a diferença, né, do nosso resultado final, tá? Então, 1545 dividido por 28,97, 28,97, né, e aqui, só colocar um termo aqui, multiplicado depois por 860, vamos fazer tudo por, por partes aqui, tá? Então, essa parte aqui, né, peraí, 18,97, então, isso aqui dá 53, 33, 10, 32, 10,22, e so on, tá? Agora, o seguinte, tá? Isso aqui, multiplicado por 860 graus fahrenheit, essa multiplicação aqui, dá 45.864, 864, 0,6876079, tá? Aqui eu vou colocar como, né, 0,07 aqui, ó, eu vou arredondar esse 68 aqui pra, pra, 0,7, mas só pra que vocês saibam aqui, que a gente tem o valor mesmo, é um valor, eu tô mantendo esses valores aqui, pra gente tentar chegar mais próximo do resultado final, tá? Então, 0,7, é, 45.864, 0,7, tudo bem? Agora vamos trabalhar com o termo do numerador, tá? Então, 2 vezes 10⁵, vezes 14,7, isso aqui dá 294, desculpem, não, dá 2 milhões 940 mil, tá? Essa multiplicação aqui, ó, dá 2 milhões 940 mil. E agora aqui, meus amigos, o que eu vou fazer é o balanço, né, de, de, de unidades aqui, né, em relação ao que a gente tá, tá calculando. Bom, agora o que a gente vai fazer aqui, pessoal, é dividir, né, esse 2 milhões 940 mil, por esse valor do denominador que a gente encontrou, tá? Essa divisão aqui, ó, resulta em 64, vírgula 101, tá? 101, meia, alguma coisa, eu tô mantendo esse valor aqui, tá? Por último, a gente vai multiplicar esse valor aqui, 64,101, né, vezes 144. Isso aqui, pessoal, vou colocar o valor aqui embaixo, só o valor, tá? Vou colocar em azul mesmo, tá? Mas esse, essa vazão mástica aqui que a gente tá calculando em 1, tá? É de 9.230, 9.230, vírgula 63, 0,8,4, então, mas 63 aqui, acho que tá ok, porque a gente tá, porque a gente tá calculando. Agora, vamos ver a unidade aqui, tá? Vou colocar em vermelho aqui, pra gente poder, né, simplificar alguns termos aqui, tá bom? Então, vamos lá, olha só, é, a gente converteu, né, dessa multiplicação aqui, né, a gente transformou essa unidade aqui, né, em pés, né, quadrados, tá? Então, essa polegada ao quadrado aqui, né, se tornou feet, square, square foot aqui, tá? Bom, então, vamos lá, é, reparem comigo no segundo, seguinte, é, isso aqui tá no numerador, certo? Tá no numerador aqui desse termo que está no numerador, né, essa unidade aqui está no denominador, né, pra não esquecer, mas tem aqui, ó, né, isso aqui tá dividindo, né, a libra-força aqui, então, daqui a gente já vai tirar dois aqui desse expoente aqui, né, afinal, só tem o pés aqui, certo? Certo? Então, esse aqui vai simplificar com esse que está no denominador, pronto, isso aqui já, já, já simplificamos, né, um termo aqui, né, em relação ao que a gente está calculando, olha só, eu tinha colocado aqui graus Fahrenheit, mas só corrigindo, tá? Isso aqui é graus Rankine, tá? Bom, é, libra-força aqui no numerador, por libra-força no, no denominador, tá? Isso foi tranquilo. É, esse graus Rankine aqui está no denominador, e esse aqui, né, está multiplicando aqui, ó, no numerador do denominador, mas eu vou conseguir simplificar esse cara aqui também, né, o que sobra aqui, né, de unidades, né, pessoal? O que sobra aqui, no caso, são libras, aqui agora eu vou colocar em azul, libras que estão num denominador de um denominador, consequentemente eu vou colocar isso aqui no numerador, né, libras, né, libras por minuto. Tranquilo? Até aqui, né, tudo bem? Deixem aí nos comentários, né, se, como é que está a explicação aí, se vocês conseguiram acompanhar, né, e se, uma coisa importante, pessoal, que eu comento aqui, né, no pessoal, né, se vocês tiverem alguma dificuldade, né, ou alguma parte desse, né, da estruturação aqui desse cálculo, né, ou mesmo do modelamento do problema, né, não ficou claro aqui pra vocês, me digam nos comentários, né, ou até, até que ponto vocês conseguiram avançar aqui no exercício, né, isso é extremamente importante, né, pra tentar entender, né, como evitar que isso continue bloqueando, né, a resolução de outros exercícios, né, e trabalhar em problemas específicos.